Cuidado meu amor Já te sujei de batom, amarrotei meu vestido O teu carinho é tão bom, tão azuleira no ouvido Mas você tem que parar, os outros vão reparar Ai, 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 esqueça de tudo e vem cá meu querido Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Já te sujei de batom, amarrotei meu vestido O teu carinho é tão bom, tão azuleira no ouvido Mas você tem que parar, os outros vão reparar Ai, 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 esqueça de tudo e vem cá meu querido Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Eu quero até demais, na frente dos outros é que não consigo Cuidado meu amor, tem gente olhando pra nós que é perigo Tchau.